Última receita de hoje, não podia deixar de ser uma saladinha. Com fruta, pede sempre uma saladinha. Mas vou-vos mostrar uma salada um bocado diferente. Vamos fazer uma salada de pera grelhada. Eu vou deixar a pele. Qualquer médico vai-vos dizer que a pele é o melhor da fruta. É onde está tudo o que é de bom. A pera rocha para fazerem receitas de fruta grelhada é ótima, porque aguenta muito bem o calor. Tentem comer pelo menos três peças de fruta por dia. Aquecem bem a grelha. Vou colocar a pera numa taça. Com um pouco de azeite. Devem estar a achar isto tudo estranho, mas acreditem que funciona. Sal e pimenta. Para acompanhar, tenho aqui nozes. Um queijo da ilha. Um queijo da ilha, quanto mais curado, melhor. Mas podem substituir, se não gostarem de queijo da ilha, por um requeijão. Por um queijo de cabra. Qualquer queijo aqui funciona bem, mas eu acho que um queijo mais salgado contrasta bem com a tossura da pera. e pera abacate. Pera abacate, vamos escutá-lo em pedacinhos. Eu pessoalmente adoro saladas. Verão, inverno, a qualquer altura. Assim que a grelha reagir, o calor. Começamos a grelhar a pera. O açúcar da pera, com o calor da grelha, vai intensificar. Depois tenho aqui uma mistura de alface ibérica, rúcula, para lhe dar assim um toque apimentado. Vim virar aqui as peras. Pera abacate. O queijo, vou cortar um pedaço para depois ralarmos por cima. As nozes, vamos só pica-las ligeiramente. Não muito, para sentirmos bem as nozes na salada. Tenho aqui umas folhinhas de milho, que vou juntar depois no molho. O molho, vinagre balsâmico. As folhas de milho. E azeite. Portanto, um terço da quantidade de vinagre. Sal e pimenta. E vou juntar também à salada, meia cebola. Muito, muito picadinha. Vem que ela está quase transparente. Vou misturar bem o vinagrete. E vou colocar um pouco, para temperar a salada. As peras grelhadas. No fundo. Esta salada dá a vontade de duas pessoas. Misturamos com o vinagrete. Se quiserem pôr mais pera sem ser grelhada na salada, podem pôr, claro. Esta é a parte da apresentação. Queijo da ilha, por cima. Mais umas nozes. E para acabar, se quiserem, só um pouco mais de vinagrete. A salada está pronta. Vou-vos dar uma sugestão de vinho. Tenho aqui um vinho de palmela. Terras do pó. Casa Hermelinda feitas. É um vinho bastante frutado. que eu acho que vai contrastar bem aqui com a pera. Bem fresquinho. À vossa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto